E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessive e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui pra mais um vídeo de Shindolife, Shinobi Life, Shombi Loft Fun Life, não sei como você quiser falar. Enfim, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui uma showcase do novo elemento que saiu recentemente. Eu digo recentemente, mas já faz quase uma semana já, tá ligado? Tô um pouco atrasado, pra falar a real. Mas eu vim trazer aqui, mostrando pra vocês essa showcase sobre o elemental, que no caso é o elemento da mata-tai, vamos dizer por assim, que é o elemento de fogo azul, mano. Sim, muito louco. Enfim, mano, pra você estar no novo aqui no canal, já se inscreve, ative o sininho da notificação, que é muito importante. E também deixa o like, que também é muito, mas muito importante, sabe? Todo dia aqui no canal. Então não esquece de se inscrever e deixar o like. Também segue lá no meu Instagram, que tá aqui na descrição. Pode parar, direto eu posto fotinha lá e tal, beleza? Bom, bora pro vídeo, moleque! Então, beleza, rapaziada, estou aqui no Shindolife, tá ligado? Tô aqui com o Ez e... Opa! Basicamente o Ez vai ser meu saco de pancada, tá ligado? Eu vou testar esses elementos nele. Preparado, Ez, pra ser o saco de pancada? Não! Vai atacando aí, depois que eu pegar aqui vai te matar. Mas enfim, mano, como vocês podem ver, eu tô aqui com os elementos, tá ligado? Tô com os elementos todos equipados. Essa conta aqui não é minha, né? O Ez é outra da minha conta. Essa aqui é a conta de um inscrito que eu peguei pra usar. E acabei que eu pedi... Ele não tava com os elementos upados. Eu falei, me presta aqui, deixa eu upar. Aí eu dei uma upadinha aqui e tô com todos os elementos bloqueados. Basicamente, mano, esse elemento é a mesma coisa que o elemento de fogo, né? A diferença é que ele é um fogo azul. Porém, eu não sei dizer se ele chega a ser mais forte. Mas, Ez, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma batalha onde eu só vou poder usar esses elementos. Eu tenho aqui transformações, porém, acredito eu que se eu tentar lutar com você nas condições máximas do personagem... Você me mata, né? Mato, exato. Então, mano, upa esses bagulho tudo no máximo. Ativa o Beacugan aí e pode vir pra paulada, mano. E, rapaziada, é o seguinte, mano, se você não é novo aqui no canal, já se inscreve que eu posto vídeo todo dia aqui no canal. Então, ativa a sua notificação, que é muito importante. Também deixa o like e lembre-se que sai vídeo todo dia aqui no canal. Pode ir pra... Então, Ez, prepara aí, seu amigo. Beleza, eu estou pronto. Toma. Play. Ih, já começou errado. Ih, já errei. Calma. Calma. Toma, 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 toma. Ih, sai com esses estidores, sai com esses estidores. Calma, pera. Deixa eu ver. Acertei errado. Vamos lá. Toma, toma. Acertei. Ai, pegou. Isso, acertei. Calma, acertei de novo. Caraca, mano, você tira muita vida, velho. Toma, 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 toma. Mentira, mentira. Eu não consigo sair disso. Tu vem, vem, vem. Seu personagem é muito lento, mano. Ele é um pouco lento. Não, não. Ui, 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 ui. Não, não, não. Ui. Caramba. Nossa, meu Deus. Nossa. Você tirou quase nada. Ó, toma. Mano, o que eu mais acho legal é do dragão que segue, velho. É muito massa. Cadê? Vamos lá. Toma. Play, 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 play. Ai, droga. Toma. Caraca, você tira muita vida, mano. Eu tô vendo que você tá usando todos os ataques. Tem bastante ataque que tem que dar pra... Não, é. Calma, eu tô... Puxa. Ah, você me puxou. Eu tô reconhecendo o jogo ainda. Calma. Ah, filha da mãe. Toma, poder. Ai, fiquei sem chakra. Calma, 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 calma. Recarrega, recarrega. Toma, Wesley Gameplay. Golpe no dragão. Não. Não. Olha isso. Ai, acertou ainda, droga. E sabe o que é mais legal? É que esse Juts, ele segue. Esse aí só funciona de perto, ué. Ah, droga. Pensei que você ia vir pra perto. Ah, nossa. Eu achei que esse aí ia vir aqui pra cima. Esse RMB, qual? Esse RMB. É tipo, você segura o botão direito. Ah, tá. Quando você tiver com o Beko Gun, é... Ativa. Como é que eu ativo o Beko Gun? A sua estamina carregou, é só você colocar no máximo, tipo, recarregar. Calma. Se a estamina recarregou. Aí transformar, aí ativa o Beko Gun. Ativou? Eu acho que ativou. Deixa eu fazer um teste, Wesley. Vai pra trás, vai pra trás. Eu quero ver se o golpe ali que ele vai te seguir. Tá, vai. Ok, ok. Beleza, fica parado. Aí eu vou mirar... Não, vem um pouco mais pra cá. Ok, fica parado. Eu vou mirar nevão C. Quando eu jogar, você começa a se esquivar. Começa a correr. Tá. Vai, joga aí. Vai, se esquiva. Se esquiva. Olha, ele te persegue, ele segue, ele segue, ele segue, ele segue. Que louco. Ele segue porque eu tava lá na frente quando você me atacou. Ó, toma, toma, toma. Ó, vai seguindo mesmo. Aí, ó, ele segue, ele segue. Caraca, toma. Jutsu, bola de fogo azul. Play, play, play. Ah, se esquivou aí, rapaz. Para-se para morrer. Ai, fiquei sem chakra. Ai, 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 ai. Calma, calma. Mano, mas, velho, eu tô vendo que eu tô... Oi, caraca, o raiozão ainda bem que errou. Fica aqui na lateralzinha. Mano, eu tô vendo que eu tô muito fraco, porque não tá dando nenhum dano. Toma. Você tá muito fraco, realmente. Toma. Tanto que, tipo assim, né? E é, então. Mano, é... Caramba, Wess, calma aí. Calma aqui. Morre, morre. Morre. Toma. Ô, Jutsu, bola de... Morreu. Caraca, mano. Velho, e... Mano, eu curti muito esse elemento, mano. Bom, rapaziada, e o Wess vamos fazer uma segunda luta aqui, moleque. Wess, preparado, ó. Vou fazer o seguinte, agora vai fazer da seguinte forma. Eu só vou usar Jutsu de longe, tá ligado? Eu só vou usar Jutsu de longe. Eu não posso chegar perto de você, e você quiser pode tentar me matar, mano. Ó, só de longe. Então já mete isso aqui já. Toma. Nem chegou. Ah, tá nas arvorezinhas aí. Toma, beleza, calma. Uh, um pegou. Acertou. Agora o que se persegue? Nossa, um errou. Ô, ó, ó. Olha ele vindo atrás, olha ele vindo atrás. Pegou. Que louco, velho. Tá, calma. Calma lá, vamos lá, pera. Ô, o Shidori, toma, toma, toma. Ó, ó, o dragãozão ainda veio. Toma. Ih, perdi a forma, perdi a forma. Agora os golpes estão um pouco mais fracos. Vem, mas vem tranquilo. Ui. Não, calma, calma. Não, 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 não. Ui, fiquei sentindo. Ai, pera. Calma, bateu o desespero agora, bateu o desespero. Toma. Errou. Ai, acertou ainda, vagabunda. Tem outra ainda, tem outra ainda. Toma. Vagabunda. Toma. Vagabunda, vagabunda. Sai da, sai da, acertei. Não. Ai, que pilantra. É, aqui você não me pega, né, rapaz? Aqui você não me pega. Ai, não é que ele pega. Toma. Ai, quase. Nossa, eu perdi meu combo. Ai, caramba. Calma, 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 calma. Nossa, velho, agora tá dando um danozinho legal. Toma. Agora, toma. Toma. Matou. Ah, você me puxou pra perto. Ô, tá dando uma vida agora, hein. Ui, tá dando uma vida agora, hein, mano. Vem, mano. Agora complicou, tá dando uma vida. Calma, calma. E aí, cadê tu? Nem trouxa. Cadê tu, velho? Ai, que filho da mãe se escondeu. Eu subi, eu fui atrás de você, eu não fico correndo. Toma, 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 toma. Nossa, agora já era. Pegou muito fogo agora. Nossa, pegou tudo em mim, na verdade. Ui, ai, perdi o combo. Calma. Toma. Ai, nossa, mas tá chegando muito perto, velho. Se afasta, ok. Se afasta. Calma, 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 calma. Mano, tem uma habilidade do Rinnegan que puxa pra perto. Então aí, essa parte é que complica. Toma. Ai, eu tô sem coisa nenhuma. Agora, toma, play. Ai, ai, mas eu fiquei sem chakra. Eu achei que ele ia ver o maior poder, não. Leve-se do chakra, tá? Ele precisa, é necessário dele. Calma, calma, Wesley, toma. Ah, tá se escondendo, Wes? Na ivorezinha. Não pegou, não. Nossa, não pegou nada. E eu joguei, tipo, os mais fortes, mano. Toma. Toma, 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 toma. Não pegou. Não acertou? Nossa, mano. Toma, agora acerta. Pelo amor de Deus. Nossa, agora pegou legal. Toma. Toma, acertou. Ah, nossa, agora acertou também. Caraca, mano. Agora ficou mais tenso. Ou, se mesmo quando eu tivesse igualado, sabe? Tipo, os outros tivessem na mesma força, ia ser uma batalha bem da hora, né, mano? Caraca, que louco. Mano, eu curti muito esse elemento, na real. Tipo assim, ele é a mesma coisa do de fogo, do file style, tá ligado? Porém, mano, acredito que ele é mais forte, tá ligado? E eu acho que vale a pena sim pegar. Porém, ela é bem complicada, fala a real. Se não me engano, ela chega a ser um barra cinquenta, se eu não me engano. Ela é bem rarazinha até. Ai, acertou filha da mãe ainda, olha. Toma isso aqui então, ó. Toma. Toma isso aqui. Toma isso aqui também, ó. Toma isso aqui. Ai, perdi. Fiquei sem chakra. Beleza. Toma com o Nai. Explode aí. Eu que estou jogando com o Nai. Ai, os dois jogaram com o Nai. É. Os dois chegam ao mesmo tempo. Toma. Dragãozão. Play. Toma. É, ele vai atrás. Não tem como, né? Outro dragão. Toma. Toma. Vem. Vem na mão. Vem na mão. Vem no pau. Vem tranquilo. Vem na mão. Vem na mão então. Vem na mão. Na mão você não tanca não. Na mão você não tanca não. Na mão você não tanca não. Toma. Não, aí bastou. Toma, toma. Aí você trolou. Aí você trolou. Olha isso. Ó, ó. Toma. Morre. Finalizei. Caraca. Mas enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que você gostou. Se gostou, deixa o like. É muito importante. E não se esquece de se inscrever no canal. Porque sai vídeo todo dia aqui no canal. Pode pá. Então ativa o sininho. E não se esquece. Vídeo todo dia. Deixa o like. Falou.